Senhor Presidente, senhores e senhores vereadores, paulistanos aqui presentes, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nós vivemos um momento muito difícil de nossa cidade e também um momento muito difícil do nosso país. Claro que São Paulo não é uma ilha dentro de um país conflituado, conflituoso, de um país dividido, de um país confuso, de um país bastante machucado pelas coisas que a política dos últimos tempos tem feito com o nosso Brasil. E São Paulo, vereadora Patrícia, não podia ser diferente. A gente tem os reflexos da crise, da crise econômica, da crise moral. Acabou de passar um áudio aqui, eu vi na CBN hoje, esse áudio, logo de manhã, de uma funcionária pública, nomeada da prefeitura, que toma conta da Ilume, fazendo corrupção gravada por uma funcionária. É o segundo áudio que eu ouço disso. É uma coisa grave, séria, complicada. A gente fica triste de ver que uma prefeitura que disse que veio para mudar a situação tenha dentro de si uma situação dessa. É muito desagradável, muito triste, é indignante, vereador Conte Lopes. Nós vivemos um momento difícil, um momento onde o orçamento da cidade é um orçamento que ele não consegue resolver os problemas da cidade como um todo. E, além disso, ele é mal distribuído, mal gerado. Haja vista que o orçamento de São Paulo, senhoras e senhores que estão nos ouvindo aqui, vereadores, eu fui obrigado a votar contra esse orçamento. Eu fui obrigado a votar contra esse orçamento porque ele propunha menos de 0,3% para uma secretaria que tem por responsabilidade construir uma São Paulo mais sustentável, uma São Paulo mais saudável, uma São Paulo mais verde, mais protegida das destruições ambientais. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente do município de São Paulo teve menos verba do ponto de vista prático esse ano do que no ano passado. A Secretaria do Verde e Meio Ambiente do São Paulo, ela já teve, numa ocasião melhor, quando o Eduardo Jorge era secretário, chegou a ter 1% do orçamento municipal. Foi caindo, 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 caindo e esse ano é um orçamento que dá vergonha da gente dizer por aí que São Paulo tem uma Secretaria do Verde e Meio Ambiente com menos de 0,3% de orçamento. Como que nós podemos ser felizes, ficar felizes, viver bem numa cidade que trata desse jeito, desse jeito, porque a gente sabe como uma gestão, um governo trata as suas questões quando a gente vê o orçamento. O orçamento diz, diz quanto que o gestor, que o prefeito, o governador, o presidente se dedicam àquele pedaço da administração. E do ponto de vista da sustentabilidade do meio ambiente, São Paulo tem nota 0 do ponto de vista orçamentário. Isso tem responsabilidade, tem responsável. Tem responsável. O responsável, em última instância, não é o secretário de Finanças. O responsável, em última instância, é o prefeito. Mostra o descompromisso da gestão, o descompromisso do prefeito com a proteção do meio ambiente na cidade de São Paulo. Eu quero dar dois exemplos aqui para esclarecer o que eu estou falando. E eu só falo, costumo, só falar aquilo que eu vejo e aquilo que eu confirmo. Eu não costumo inventar história. Não é da minha natureza inventar história, em véspera de eleição, para proteger um e queimar outro. Não é assim. O governo do Estado assinou com a cidade de São Paulo, há alguns anos atrás, na verdade, uns oito anos atrás, dois programas que eu considerei como ambientalista que sou, eu me dedico à área de saúde pública e à área ambiental. O governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo assinaram, lá para os idos de 2007, 2008, assinaram dois programas que eu achei e acho ainda fundamentais na reconstrução do tecido ambiental e da qualidade de vida da cidade de São Paulo. O programa Operação Defesa das Águas e o programa Corrego Limpo. Esses dois programas, Operação Defesa das Águas e Corrego Limpo, foi a melhor parceria que o Estado e a Prefeitura já fizeram, na minha opinião, na história que eu conheço de São Paulo. A gestão passada do prefeito anterior denunciou o convênio, não quis assinar, não quis assinar, não quis assumir a assinatura para dar continuidade ao programa Operação Defesa das Águas e ao programa Corrego Limpo. A Operação Defesa das Águas é um acordo estadual, municipal, que envolve Ministério Público, Polícia Ambiental, Prefeitura, Estado. Para quê? Para defender as áreas verdes e os mananciais da cidade de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, chegou num momento onde a Operação Defesa das Águas estava no auge, que houve 0% de invasão nas áreas de mananciais de São Paulo. Parece que não é verdade, mas é verdade, vereador Reis. Houve um momento onde a Operação Defesa das Águas zerou as ocupações. Não só zerou, como tirou mais de 7 mil ocupações irregulares da beira de represa. Aí muito, vereador Cláudio Fonseca, diz assim, tirou o barraco de pobre. Tirou o barraco de pobre, é verdade. Tirou o barraco de pobre, mas tirou o motel Leão de Prata, tirou o restaurante Eucalipto, tirou o mansão de ricaço na beira da represa, demoliu. Eu mesmo presenciei várias vezes o trator da prefeitura ir lá e jogar a casa de rico no chão. E construiu milhares de casas, como, por exemplo, aquele conjunto habitacional que tem lá na Mata Virgem, na divisa com o Diadema, que tem 612 famílias que foram tiradas da beira de córrego da represa Billings e levada para um conjunto habitacional. Foi um bom programa, a Operação Defesa das Águas. E o córrego limpo? Temos 500 córregos na cidade de São Paulo, todos poluídos, todos poluídos. Depois o senhor manda consertar esse microfone aqui, que ele não aguenta a voz um pouco mais forte. Ele está dando o chilique aqui, o microfone da tribuna. Vejam bem, o programa Córrego Limpo começou a despoluir os córregos de São Paulo. São 500 córregos, todos poluídos, todos na cidade, todos, 100% poluídos com esgoto humano ou com lixo. Muito bem, a Operação Córrego Limpo, lá, 10 anos atrás, começou a limpar, chegou a retirar o esgoto de mais de 100 córregos na cidade. Retirava o esgoto, limpava, tirava as moradias que ocupavam a beira do córrego e construía parques lineares. Foram construídos vários parques lineares na cidade de São Paulo com a Operação Córrego Limpo. O governo passado também não aceitou assinar o convênio com o governo do Estado com a Operação Córrego Limpo. Parou, parou a Operação Defesa das Águas e parou a Operação Córrego Limpo. Os córregos voltaram a ser ocupados, o esgoto voltou a ser jogado e, à beira da represa, eu convido quem quiser ir lá, quem não conhecer, daqui 10 anos não vai ter mais mata, não vai ter mais manancial, porque as ocupações estão desenfreadas na região da mata, que fornece a água para 5 milhões de pessoas da região sul, principalmente da cidade de São Paulo. Por desleixo, por desleixo dos governos, é possível congelar aquela área, é possível salvar os nossos mananciais. Agora, aqui vai a minha reclamação atual. No ano passado, nós forçamos muito a Barra, muito, eu pessoalmente, a nossa equipe ambientalistas, para que a Prefeitura assinasse e aderisse de novo ao projeto Operação Defesa das Águas e ao projeto Córrego Limpo. Dia 22 de março, dia mundial da água, no ano passado, na beira da represa Guarapiranga, o governador e o atual prefeito assinaram, retomaram os dois convênios. Aí eu pergunto para os senhores, se alguém souber responder, de lá para cá, o que foi feito para a Operação Defesa das Águas e para a Operação Córrego Limpo. O que foi feito? Nada! Nada! Não mexer uma pedra, não plantar uma árvore a partir desses dois programas. Portanto, embora tenha assinado os convênios, na prática, de verdade, a Operação Defesa das Águas e a Operação Córrego Limpo estão na prateleira, no arquivo, no arquivo e os mananciais de São Paulo, as águas superficiais de São Paulo, continuam sendo atacadas por desmatamento, por erosão de nascentes, ou por colocação de esgoto humano ou outro tipo de sujeira nos córregos da cidade. Isso é muito grave do ponto de vista de gestão ambiental, de qualidade de vida, de você recuperar uma cidade, porque água é vida. Água é uma questão de sobrevivência nossa, da nossa espécie e das outras espécies que convivem conosco. São mais de mil espécies de animais que convivem conosco nessa cidade, nessa metrópole. Estive no Fórum Mundial da Água, agora, na semana passada, representando os meus colegas vereadores, com autorização deles. Paguei a viagem do meu bolso e os gastos do meu bolso, porque eu nunca viajo, mesmo em viagem oficial, gastando dinheiro público. Sempre é dinheiro do meu bolso, sempre. E fui para lá, para Brasília, e fiquei lá alguns dias. Eu vi a preocupação do mundo inteiro. Tinha 170 delegações de países, 17 chefes de Estado, discutindo a problemática da água no mundo, da água doce, da água potável, da água que mantém a vida. Mais de um bilhão e meio de seres humanos, hoje, não tem água para beber, água fácil para beber. Alguns caminhos, quilômetros, para buscar um balde de água. E nós aqui, nessa cidade, com o recurso, porque tem dinheiro, da Sabesp para tocar o programa Corrego Limpo. Milhões e milhões, mais de 700 milhões da Sabesp estão parados. E a teimosia de gestores que não entendem a importância ambiental, faz com que o programa não ande, senhoras e senhores, vereadores. Nossa senhora, se permite uma parte... Só um minutinho, vereador. Eu tenho que terminar? Sim. O senhor me permite, porque senão eu não vou conseguir. Por último, por último, eu gostaria de convidar todos os senhores e a senhora, inclusive o funcionalismo, dia 5, 5 de abril, às 10 horas da manhã, ali, da Associação Paulista de Medicina, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 278. Nós estaremos nos reunindo com 52 entidades da saúde, entidades populares, igrejas, entidades sindicais. Dali nós sairemos encaminhadas até a Igreja da Sé. Meio-dia, vamos dar um abraço na Igreja da Sé. O padre vai tocar os 12 sinos da igreja, que quase nunca tocam. Nós vamos soltar milhares de balões brancos e vamos fazer o enterro do ministro da Saúde do Brasil. O ministro da Saúde do Brasil, que está fundando o Sistema Único de Saúde na maior crise que a saúde pública já sofreu nesse país. Eu convido todos vocês que possam nos ajudar. Quem é da área de saúde ou quem depende do SUS, sabe o que eu estou falando. O SUS está sendo asfixiado de uma forma covarde. Eu quero dar um dado para vocês para encerrar a minha fala. O meu dado é o seguinte. De 2004 até 2015, o governo federal deixou de empregar na saúde 175 bilhões de reais. bilhões de dinheiro que estava no orçamento federal e que foi tungado, congelado, escondido e não foi colocado à disposição do SUS. Hoje, um paciente com câncer espera até 10 meses para fazer uma biópsia ou para arrumar uma internação. Quando vai internado, o tumor já se desenvolveu e a pessoa não tem mais esperança de sobrevivência. A situação é gravíssima. Por isso, eu reforço aqui o convite. Por favor, o SUS é o plano de saúde de 150 milhões de compatriotas brasileiros que não podem pagar convênio. Estão acabando com o sistema público de saúde, que foi uma luta de milhares de sanitaristas durante muitas décadas no Brasil. Estão enterrando o sistema porque disse que o governo não tem a obrigação de pagar saúde para todo mundo. Quem puder, compre plano de saúde barato. Quem não puder, morra na fila da filantropia. Essa é a filosofia desse governo e de outros governos que passaram pelo Brasil. Convido vocês, dia 5, dia 5, 5 do 4, às 10 horas, na porta da Associação Paulista de Medicina, todos aqueles que querem defender o SUS, venham conosco abraçar a Catedral da Associação Paulista de Medicina. Muito obrigado, senhor presidente.